Cerca de 1,25 milhões de pessoas morrem anualmente em acidentes de trânsito ao redor do mundo. No Brasil, são cerca de 45 mil acidentes. O sono pode ser um fator tão perigoso quanto a embriaguez nas estradas. Boa parte dos acidentes acontece quando motoristas dormem ao volante. É muito natural e muito corriqueiro aqui no Brasil você trabalhar o dia todo e depois falar assim, não, agora eu vou dirigir oito horas até tal cidade ou vou para tal lugar sem respeitar o seu descanso. De 19% a 22% dos acidentes no trânsito é porque alguém dormiu ou cochilou no volante. E de 7% a 9% das mortes é porque alguém dormiu também no volante. Nós saímos de São José do Divino, interior de Minas, e estávamos voltando para casa em Esmeraldas. Porém, o que acontece? Nós viajamos de noite, nós já tínhamos percorrido cerca de 80% do caminho. Eu estava com bastante sono, eu já estava com sono antes, mas eu apaguei completamente em uma fração de segundo carro. Numa curva o carro subiu no canteiro central e atingiu o poste. Para mim foi uma experiência que eu nasci de novo, que a forma que o carro ficou, assim, acidentes muito menores acontecem e infelizmente são vítimas fatais. É como se você estivesse bêbado para dirigir um carro, que o sono não avisa quando ele vem, você dorme. Então o sono, quando você percebe que você está cansado, você já fechou os olhos, você já começou a não prestar atenção da maneira que deveria. Isso faz com que você tenha raciocínio, atenção, concentração, todas as habilidades que você precisa para poder dirigir bem. No decorrer da viagem, eu comecei a sentir, assim, uma sonolência e fui perdendo, assim, um reflexo. No linguajar dos motoristas, eu fui comendo faixa, né, então resolvi parar, encontrei um lugar seguro, estacionei e fui dormir no sono, uns 40 minutos, até me sentir, assim, bem para continuar minha viagem. Então o que nós temos que ter é ações preventivas e não ações, né, que são sempre reativas por uma determinada situação, mas passa por tudo pela educação. Eu acho que a gente deve descansar bem, né, deve procurar ter uma noite tranquila de sono para depois, então, pegar a estrada. A gente sempre procura viajar durante o dia, final de tarde, se possível voltar um dia antes, para não pegar esses grandes congestionamentos, mas essa questão do sono ficou para mim, assim, uma experiência de vida.